Teu povo que adora Jesus! Ó, eu vou cantar assim ó Se Jesus me chamar Aí você fala, eu vou Bora fazer o ensaio Se Jesus me chamar Eu vou Pra pular no mistério Pra cantar no mistério Pra dançar no mistério Pronto, você vai, vambora Glória! Glória! Alô, gato! Oh, eu caminhei no deserto E Jesus me chamou Eu caminhei no deserto E Jesus me chamou Eu andava muito triste E sentindo dor Eu andava muito triste E sentindo dor Ele me convidou Pra cantar o seu louvor Ele me convidou Pra cantar o seu louvor Se Jesus me chamar Eu vou Pra pular no mistério Eu vou Pra cantar no mistério Eu vou Pra dançar no mistério Eu vou Se ele me convidar Eu vou Pra cantar no mistério Eu vou Pra dançar no mistério Eu vou Pra pular no mistério Eu vou 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 Eu caminhei no deserto E Jesus me chamou Eu não dei ouvido E o anjo me parou Jesus abriu Jesus abriu o céu Jesus abriu o céu Eu vou Eu vou Eu vou Pra cantar no mistério Eu vou Quem não pode parar É eu e você Eu sou acostumado a falar Lá na minha igreja Que se eles lá na nossa casa Parar não acontece nada Mas se eu e você parar Eles morrem Jesus me chamou Jesus te chamou Para fazer a diferença na nossa casa E nós somos intercessores Da nossa família Olhe pro teu irmão e diga É você que não pode parar É você É você É você Que não pode parar É você Que não pode parar Não pare não É você Que não pode parar É você Que não pode parar É você Você Não pode parar Você Não pode parar Você Você Não pode parar Você Não pode parar Você Não pode parar Você Não pode parar Se você parar Meu Deus vai tirar Algo que vai te doer Se parar Meu Deus vai tirar Algo que vai te doer Você Não pode parar 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 Mas é você que não pode, mas é você que não pode, mas é você, pode parar Mas você não pode, não pare não, não pare não, não pare não Saia da caverna Elias, que meu Deus quer te dar vitória Ele quer falar contigo, põe o rosto e não cai hora Saia da caverna Elias, que meu Deus quer te dar vitória Ele quer falar contigo, põe o rosto e não cai hora Talvez meu Deus tenha misericórdia Talvez meu Deus tenha misericórdia Jezabel tá atrás de você, entre na guerra que você vai vencer Jezabel tá atrás de você, entre na guerra que você vai vencer Mas Jezabel tá atrás de você, entre na guerra que você vai vencer Jezabel tá atrás de você, entre na guerra que você vai vencer Ela entra na igreja, vestida de ovelha Ela entra na igreja, vestida de ovelha Ela encanta todo mundo, com sua beleza Ela encanta todo mundo, com sua beleza Mas Jezabel tá atrás de você, entre na guerra que você vai vencer Mas Jezabel tá atrás de você, entre na guerra que você vai vencer Mas Jezabel tá atrás de você, entre na guerra que você vai vencer Jezabel tá atrás de você, entre na guerra que você vai vencer Ela entra na igreja, vestida de ovelha Ela entra na igreja, vestida de ovelha Ela encanta todo mundo com sua beleza Jezabel tá atrás de você, entre na guerra que você vai vencer Jezabel tá atrás de você, entre na guerra que você vai vencer Jezabel, ai 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 Entre na guerra que você vai vencer Você vai vencer, você vai vencer Você, ai, você vai vencer Você já imaginou Como vai ser lá na glória Você já imaginou Como vai ser lá na glória Você já imaginou Como vai ser lá na glória Olha aí agora Como vai ser lá na glória Lá não vai ter fofoca Lá só vai ter alegria Lá não vai ter levante, não vai ter de cima e disse Lá não vai ter confusão, não vai ter murmuração Porque eu vou andar em ruas de ouro Vou cantar no coral de glória Eu vou cantar, eu vou cantar, vou cantar no coral de glória Eu vou cantar, eu vou cantar, vou cantar no coral de glória Quem vai cantar no coral de glória? Eu vou cantar no coral de glória Quem vai cantar no coral de glória? Eu vou cantar no coral de glória Lá não vai ter tristeza, lá só vai ter alegria Lá não vai ter boboca, não vai ter disse-me-disse Lá não vai ter confusão, não vai ter murmuração Quem é que vai andar em ruas de ouro e cantar no coral de glória Eu vou cantar, eu vou cantar, vou cantar no coral de glória Eu vou cantar, eu vou cantar, vou cantar no coral de glória Eu vou cantar, eu vou cantar, vou cantar no coral de glória Eu vou cantar, eu vou cantar, vou cantar no coral de glória Eu vou cantar, eu vou cantar, vou cantar no coral de glória Eu vou cantar, eu vou cantar, agora a banda Tem vaso aqui nessa noite, tem vaso? Olhe pro teu irmão e pergunte, que tipo de vaso você é? Que tipo de vaso você é? Você é vaso de ouro? Você é vaso de madeira? Você é vaso de plástico? Agora eu quero conhecer os vasos de barro Cadê os vasos de barro? Olha os vasos de barro aí, levanta a mão aí os vasos de barro Eita Jesus, olha aí Tem vaso de ouro Tem vaso de plástico Tem vaso de vidro Mas eu sou vaso de barro Tem vaso de ouro Tem vaso de plástico Tem vaso de vidro Mas eu sou... Pula aí agora! Eu sou vaso de barro 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 Eu sou o vaso de barro Ela usa saia até o pé, ele usa também o roupão Ainda tem um engano Ainda tem, ainda tem, ainda tem um engano Ainda tem, quem tem visão de Deus vê tudo, viu? Ainda tem, ainda tem, ainda tem um engano Ainda tem, ainda tem, ainda tem um engano É IAB, IAB chama É IAB, diga aí É IAB, IAB chama É IAB, IAB chama É IAB, IAB chama É IAB, IAB chamar É IAB, IAB chamar É IAB, IAB chamar É IAB, IAB chamar Eu sou o vaso de barro Eu sou o vaso de barro Filhar É Vem sé É IAB, IAB, IABche Você é muito especial A mão preparou uma forca pra quem? Pra amador que eu se enforcar A mesma forca que ele preparou, ele se enforcou A mesma forca que ele preparou, ele se enforcou A mesma forca que tão preparando para vocês, eles vão se enforcar A mesma forca que tão preparando, eles vão se enforcar Vão se enforcar, vão se enforcar, vão se enforcar Vão se enforcar, vão se enforcar Esté mandou consagrar, Esté mandou vigiar Esté mandou todos clamar, pra quê? Pra receber vitória Esté mandou consagrar, Esté pediu pra vigiar Esté mandou todos clamar, Pra receber vitória Pra receber vitória Pra receber vitória Pra receber vitória A minha carreira é solo, O meu Deus não quer junção A minha carreira é solo, O meu Deus não quer junção Então marche do lado do varão Baste 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 do lado do varão Machi do lado do varão Machi do lado do varão Tem Ana aqui, tem Ana aqui Tem Ana aqui que chora Tem Ana aqui que tá pedindo a Deus a providência Vamos lá, Daniel Deus ouviu a oração de Ana 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 O meu Deus ouviu a oração de Ana Deus ouviu a oração de Ana O meu Deus ouviu a oração de Ana Deus ouviu a oração de Ana Menina quis aprontar, menina se levantou Mas Ana, glória em Pico ao Senhor O meu Deus ouviu a oração de Ana Deus ouviu a oração de Ana Deus ouviu a oração de Ana O meu Deus ouviu a minha oração Ele ouviu a tua oração Tem Ana aqui, tem Ana aqui, tem Ana aqui Ele ouviu a oração de Ana Deus ouviu a oração de Ana Ele ouviu a oração de Ana Ele ouviu a oração de Ana Deus ouviu a oração de Ana Vou te levantar pra você não cair Vou te guardar pra não te machucar Vou te guardar porque tudo tem ti Já te falei que eu sou Jeová Vou te guardar pra você não cair Vou te guardar pra não te machucar Vou te guardar porque cuido de ti Já te falei que eu sou zelva Eu já te falei que eu sou zelva Vou te guardar pra você não cair Vou te guardar pra não te machucar Vou te guardar porque cuido de ti Já te falei que eu sou zelva Vou te guardar pra você não cair Vou te guardar pra não te machucar Vou te guardar porque cuido de ti Já te falei que eu tô meu mal Deixa a Ana adorar, menina Deixa a Ana adorar, menina Deixa a Ana adorar Deixa a Ana, deixa a Ana Deixa a Ana, ela passou Deixa a Ana adorar Deixa a Ana, deixa a Ana Menina, deu no timão, no timão No timão, no timão, no timão Oh, abençoa Jesus Abençoa Jesus Abençoa Jesus Pastor Lucas, nas cordas Oh, abençoa Jesus Abençoa Jesus Abençoa Jesus Abençoa Jesus Presbitero Galdem No sudão, no sudão, no sudão Vaquinho, vaquinho Abençoa Jesus Abençoa Jesus Abençoa Jesus Abençoa Jesus Menina Bárbara, na bateria Abençoa Jesus Abençoa Jesus Abençoa Jesus Abençoa Jesus No contrabaixo Levita Ronald Abençoa Jesus Abençoa Jesus No violão Levita Daniel Eu vou, se Jesus me chamar Pra cair no mistério Pra dançar Alô, pastor, obrigado Obrigado, prefeito de Simões Filho Obrigado, Neto Se Jesus me chamar Obrigado, minha vez, chamar Eu vou, oportunidade Eu vou, eu vou, eu vou Não deixe os mistérios morrer Não deixe o branco acabar Não deixe os mistérios morrer Não deixe os mistérios morrer Não deixe, não deixe a unção da tua vida Nós declaramos esse mocílio É de Jesus, é de Jesus, é de Jesus, é de Jesus Jesus, como ministério e avés chamada Como pastor da igreja, como grupo de intercessão Jesus ainda tem muitos dias Hoje ainda é o segundo dia, Jesus E eu quero te pedir, cobre cada um debaixo do teu sangue Atraí de todo o mal, da vitória Se Jesus me chamar, eu vou Pra pular no mistério, eu vou Pra dançar hoje aqui, eu vou Pra cantar também aqui, eu vou Lá não vem que vem, eu vou Marona, eu tô aqui, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Pra finalizar, pra finalizar Pra finalizar, diga se eu vou Eu vou Quem vai morar no céu, quem vai morar no céu, quem vai morar no céu, quem vai morar? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Obrigado, manda aí, gente Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou O estibuleiro de Jesus Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Banda aí, gente, eu vou